O que diz respeito à espiritualidade e à psicologia, nós tentamos de tudo. Fizemos anos de análise, de terapia, terapia em grupo, buscamos por várias práticas, sistemas, programações, linhas de pensamento, as mais variadas formas de sistema de crença organizada. Buscamos na yoga, buscamos na meditação organizada, nessa meditação ritualística, senta, fecha os olhinhos, cruza as perninhas, fala o on, nós buscamos de tudo, retiros espirituais, viagens para lugares esotéricos que eram tidos por pontos energéticos do planeta. Quer dizer, nós tentamos tudo o que a gente foi ouvindo, que dizia respeito à tal da espiritualidade, fomos atrás disso, investimos tempo, dinheiro, energia e tudo bonitinho, bacaninha ali na hora, né meu irmão? Mas não resolveu. Buscamos o tal do sexo tântrico, buscamos mudar a nossa alimentação, não comer mais carne, tentamos a simplicidade voluntária. Quer dizer, tudo o que foi falando aí, tudo o que a gente foi recolhendo no caminho, foi experimentado com muita intensidade, com muita seriedade. E não brindou com a verdadeira liberdade do estado de ser. Então nós chegamos na percepção de que toda forma de cálculo mental aí, por mais refinado que seja, por mais aguçada que esteja a razão e a lógica por meio de tanta leitura, não tem, por meio do cálculo mental, sair fora de uma estrutura insegura, autocentrada, imitativa. Não há como. Então a gente chega à conclusão que só mesmo, por meio da ocorrência de um despertar, de um estado de ser incondicionado, o qual não pode ser condicionado por qualquer forma de cálculo ou esforço pessoal, quem sabe a gente possa saber o que é que esses homens e mulheres, alguns deles, né? Porque hoje eu também olho para a grande maioria e, velho, ali você percebe que não existiu verdadeira liberdade mesmo. A estrutura estava lá com suas vaidades, suas manias, suas tendências, né? Não consegue apresentar nada nem semelhante ao que esses homens e mulheres apresentaram. Veja, e não tem nada de novo ou de diferença aí no que nós estamos falando sobre essa questão desse estado de inquietude que vai surgindo com o descondicionamento. Você vê isso no budismo, lá no budismo você vê, tem umas fases que eles vão falando que as fases finais é inquietude mesmo. Você vê isso também, muito dentro do cristianismo. Inclusive, é uma frase muito interessante, que retrata bem essa coisa da inquietude, uma frase daquele que é tido por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia assim, Senhor, tu nos fizestes para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. É lógico que para nós hoje já não tem mais nada a ver esse condicionamento de um senhor, de um deus. Isso não tem nada a ver, né? Para nós a leitura hoje é, chegamos aqui no estado incondicionado de ser. É só você olhar uma criança, aí você vai perceber isso. A partir do momento que a criança chega no mundo aqui, que o ser chega no mundo, no corpo dessa criança, já começa a receber um monte de condicionamento da cultura aonde ela foi inserida. Então, nós viemos do incondicionado e fomos feitos para ser incondicionado. Só que a cultura nos condicionou. E enquanto nós estivermos condicionados, a inquietude está lá. Então, hoje, para mim, é claro, se não tiver a vinda do Espírito Santo, ou seja, do estado incondicionado de ser, do estado não adulterado pela cultura, e pelos maneirismos, pelos achismos, pelas manias e pelas próprias tendências da pessoalidade criada ao longo de décadas de inconsciência, a inquietude é o estado natural desse ser infeliz. E aí E aí E aí E aí